BATIZADOS Queridos amigos e irmãos, estamos falando de iniciação e nos perguntamos, por que batizados? Batizados para viver como cristãos. Sabe, disse-me uma pessoa, há coisa no Evangelho que eu não aceito. Por exemplo, o fato de ter que orar sempre, mesmo assim, eu me considero um bom cristão. Eu digo, podemos viver como cristãos do nosso jeito, aceitando alguma coisa e rejeitando outras? Aqui está o ponto principal. O cristianismo não foi eu a inventá-lo, ou tu, ou o nosso amigo. O cristianismo nos foi anunciado por Cristo e transmitido pelos discípulos, aqueles que hoje formam a igreja. Nós não podemos acolher alguma coisa e rejeitar outras. O cristianismo é Cristo com tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele disse. Não seria mais cristianismo se nós redesenhássemos o seu rosto. Seria uma religião diferente, seria uma religião diferente, derivada do cristianismo e corrigida por nós. Nasceram também, entre nós, inúmeros cristianismos nestes últimos anos, com os nomes mais sugestivos. Muitas seitas foram fundadas por fortes personalidades, que a partir da fé cristã misturaram-na com outras crenças, a reencarnação, o esoterismo, ou tantas outras coisas. Sendo assim, este é um cristianismo contaminado, diverso, diluído. Não é mais o cristianismo de Jesus Cristo. O cristianismo dos cristãos não pode perder a sua identidade transmitida ao longo de 20 séculos de história. Nós fomos batizados não com um batismo qualquer, mas com o batismo da igreja católica e nos colocamos à escuta daquilo que é ser cristãos na igreja. Se depois entendemos bem do que se trata e não estamos de acordo, ninguém nos obriga a ficarmos. Podemos nos tornar espíritas, mas não viver como espíritas e continuar a dizer que somos cristãos. Podemos nos tornar indiferentes, isto é, não nos interessar mais por Jesus e pelo seu evangelho, nem pelas coisas da igreja, mas não podemos viver como indiferentes e continuar a dizer que somos cristãos. O batismo é um chamado. O batismo é o começo de uma história de amor que nos escrevemos nas dobras escondidas dos nossos dias para fazer companhia ao Senhor Jesus e aprender dele o que significa salvar a vida. O batismo é uma pequena semente lançada em nós. É a imersão na morte de Cristo para renascer com Ele para uma vida nova, como filhos de Deus, prontos para comportarmos como filhos, não como estranhos. na medida em que crescemos, a realidade de ser filho de Deus toma sempre mais pé. Graças ao nosso empenho cotidiano, graças à descoberta da palavra de Jesus, graças à Eucaristia, através da qual nos comunicamos com o próprio Jesus intimamente e realmente, tanto quanto nos é possível nas condições atuais da nossa existência terrena. As pessoas das quais o Evangelho fala deram respostas parecidas. Alguns os seguiram e se tornaram cristãos, formando a primeira comunidade de discípulos, como nós hoje fazemos parte do grupo dos discípulos. Outros não. Talvez, um dia, no fim de sua vida, Jesus os perdoou e os acolheu como fez com o bom ladrão na cruz. Mas o caminho deles foi mais incerto e maior a fadiga. Temos sorte de termos sido chamados. Devemos agradecer o Senhor todo dia por ter sido batizado nesta igreja e nesta fé de Jesus Cristo. É verdade que todos os homens são filhos de Deus, mas com o batismo nos tornamos filhos de Deus em Cristo, isto é, graças a Cristo e como Cristo. O nosso caminho para tornar-nos filhos de Deus é Ele. A nossa força é Ele. O nosso guia é Ele. Nesta igreja a qual pertencemos como batizados. Porque, enfim, o batismo é o sinal da fé cristã a ser vivido e renascer com Cristo para uma vida nova como Filho de Deus é entrar na igreja de Cristo. Nós precisamos fazer a experiência de Cristo. Inspiradora para a nossa reflexão é a coleta do primeiro domingo de quaresma que reza assim, concedem-nos o Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Para sermos como Jesus, precisamos crescer e progredir no conhecimento de Cristo. A vida toda é um itinerário rumo a Cristo, um itinerário progressivo no qual devemos avançar, um itinerário penitencial. E para que isso aconteça, precisamos revirar, mudar a nossa conduta de vida naquilo que não é conforme o Evangelho. Para que o conhecimento de Cristo se faça experiência, deixemos-nos orientar por estas três frases de São Paulo. arraigados em Cristo, alcançados, presos, agarrados por Cristo. São Paulo dirá também, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. São Paulo nos diz que tudo aquilo que eu sou, toda a minha vida, é posta radicalmente a serviço de Cristo. Vivo por Ele, pois Ele me agarrou, me alcançou, nele estou arraigado. Para sermos como Jesus, mais do que discutir sobre Ele, precisamos fazer experiência dEle, deixando-nos guiar pelas Sagradas Escrituras que nos revelam a sua verdadeira identidade, pela liturgia que nos ajuda a entrar no seu mistério e pelos homens de Deus, canonizados ou não, que tiveram grande experiência de fé. E nós, até agora, que experiência fizemos de Jesus Cristo? Seremos como Ele, se Ele for a razão do ser da nossa vida, indispensável quanto o respiro, se o procurarmos e o encontrarmos em nossa realidade cotidiana. Santo Agostinho nos diz que não o procuraríamos se não tivéssemos já encontrado. é esse encontro com Deus e este encontro com Deus não pode não ser rico de frutos interiores. Eis o que entendo por experiência. Experiência é o rastro que Deus deixa no fundo do coração quando passa em nossa vida. Essa experiência é fruto de sabedoria, dom do Espírito Santo, para progredirmos no conhecimento de Cristo e na nossa configuração com a sua pessoa, precisamos mobilizar na devida ordem todas as nossas faculdades para o íntimo do nosso coração, onde somos nós mesmos e onde tomamos as grandes decisões. Antes de tudo, precisamos crer com tudo de nós mesmos, pois, como diz o Conselho Vaticano II, é pela obediência da fé que o homem livremente se entrega todo a Deus. Uma fé esta que se faz obediência, onde o homem abre um crédito sem limites com Deus, entrega-se à sua iniciativa sem nenhuma condição, abre a Deus o espaço todo da sua vida na liberdade do amor, que nos torna verdadeiramente livres. A fé, como é apresentada pelos Evangelhos, é um seguir o mestre, é um repisar os seus rastros, é um contínuo discipulado, é um seguimento, um relacionamento sempre mais bonito, mais íntimo, progressivo, que nunca para. Que Deus nos amensui neste caminho de fé da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.